Brasil vai ser campeão Brasil, nós estamos contigo Somos uma nação, não importa o que digam Sempre levarei comigo, minha camisa amarela Se fruta sai da mão, essa copa é nossa Vai começar a frente na nação Dale, 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 oh! Dale, 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 oh! Dale, 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 oh! Brasil vai ser meu primeiro Dale, 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 oh!